Ação Sanrucintolo decide candidato ex-presidente LFTL, Nilton Telmo Guzmou, para o presidente LFTL, Rody Hadia Futebol. Ação Sanrucintolo, Rody Hadia Futebol. Composto, Rússia Associação Futebol Município Rito, Associação Profissional Hadia, no Clube Futebol Ida. Oficialmente declarado a público, Catac. Banjira Amihahu Simu, Tia Carta Notificação, Rússia Secretariado, Federação Futebol Timor-Leste, e dia 13 de novembro de 2024, Conaba Congresso Ordinário 2025. Banjira Amihahu Simu, Tia Carta Notificação, Rússia Secretariado, Rédio Broadchim, Timor-Leste. A razão que propõe o candidato irmão Nilton Nian Tamba primeiro a minha revisão, missão no objetivo de desenvolver futebol. Segundo, pessoal e espírito de liderança. Persistência no integridade na cunho paixão que transforma futebol Timor-Leste saem no orgulho nacional. Terceiro, pessoal e independente envolvem a vida política e a prática. Há discriminação, racismo não consideram familiarismo e futebol. Quatro, figura e também pronto coopera com entidades relevantes rotos que transformam no india pelo logro e progresso para o futebol. Iaraylara. Há uma cara que recebeu ação sanora em rua não é fofiar mas há o prato do candidato ano para membro escogê. Em princípio, Há uma autor de bola de bola depósito. Há uma membro escogê. Congresso 11 de janeiro 2025. O Congresso FFT Liracid, Seire Elisa Ricas e a Laurença Nudores em Ida Fulanzaneiro, tem um jogo de Nudores em Lima, baseado na recomendação do UFC no FIFA. Milton Guzmão, Moussa, em uma forma de futebol timor-leste, também antes de mudar o presidente LFT L. Nós somos candidatos para o presidente FFT L e a Fulanzaneiro Luba. Arminda Carvalho, Judas Magno, reportagem desportiva. Legenda Adriana Zanotto